O decreto publicado pelo prefeito Rogério Cruz no diário oficial na última sexta-feira revoga o documento de março deste ano que emprestava o vereador Clebe Moraes para prestar serviços na cooperativa de trabalho dos condutores de ambulância profissional da área de saúde do estado de Goiás, a cooperlância. O retorno imediato de Clebe às funções na prefeitura aconteceu após uma denúncia de que ele mantinha um cargo fantasma na cooperativa. Além de vereador, Clebe Moraes assumiu as funções de analista de sistemas e tecnologia da Secretaria de Governo em 1999, após ser aprovado em concurso público. Mas é suspeito de não cumprir a carga horária de 180 horas por mês exigidas em contrato durante os mais de dois meses em que esteve emprestado para a cooperativa. A soma dos salários na prefeitura e na Câmara rende por mês cerca de 30 mil reais ao vereador. A Secretaria de Governo da Prefeitura informou que o vereador Clebe de Moraes não pode ocupar dois cargos ao mesmo tempo com choques de horário e disse que a controladoria do município vai acompanhar as denúncias contra ele e que o vereador e servidor público terá amplo direito à defesa. Após receber as denúncias, produtores da Record TV Goiás foram na última quarta-feira até a sede da cooperativa e procuraram pelo vereador durante o horário de trabalho dele. Uma atendente disse que Clebe não havia chegado ao local até aquele momento. Em uma das publicações no perfil oficial de uma das redes sociais do vereador ele mostra uma visita que fez as Casas das Missões, entidade localizada no sítio Recreio dos Bandeirantes no dia 30 de abril, uma sexta-feira, por volta das três horas da tarde. Nesse mesmo dia, ele estaria trabalhando na cooperativa conforme declarado na folha de ponto. Nós procuramos o vereador para falar sobre as denúncias e ele nega que esteve na instituição numa sexta-feira. Primeiro que nessa Casa de Missões que fica ali na saída para Goiânira eu estive lá num sábado e inclusive 6h20 da manhã eu cheguei lá participei da missa 6h30 da manhã, terminou 7h30, o nosso prefeito Rogério Cruz chegou e nós fomos visitar as Casas de Missões. O prefeito esteve com Clebe no dia 8 de maio na mesma instituição mas na semana anterior o vereador foi no mesmo local com o secretário de Assistência Social José Antônio da Silva Neto. O secretário confirmou a visita. Em um outro post, Clebe anuncia uma entrevista no dia 12 de março, às 18h numa emissora de TV. Na ocasião, consta que ao mesmo tempo ele estaria cumprindo a jornada de trabalho na cooperância. Essa, sinceramente, eu não estou lembrado. Já faz quase três meses. A secretaria de governo informou que Clebe deve se licenciar do cargo na prefeitura enquanto desempenha o mandato de vereador e que, nesse caso, terá que optar por uma das duas remunerações. Eu vou entrar com o meu pedido de licenciamento ou essa semana ainda, ou no mais tardar a semana que vem uma licença para exercer atividade eletiva, retroativa a data de sexta-feira de semana passada que, se eu não me engano, foi dia 4 de junho.